A região noroeste de Goiânia recebe mais uma edição do Integra. A ação é promovida pelo Centro de Educação Comunitária Meninos e Meninas. Durante toda a manhã a comunidade teve acesso a serviços como na área da beleza, aferimento de pressão arterial e lazer para a criançada. A Ana Maria aproveitou para verificar como estava a taxa de glicemia. Estou bem controlada no meu diabetes e achei bom porque o meu filho também está bacana, a taxa dele, que a médica falou que estava meio acima. Em sua quinta edição o Integra do SECOM contou com vários parceiros, entre eles a Associação dos Filhos do Divino Pai Eterno. É um projeto que leva para as pessoas saúde, educação, cultura, lazer. Então a gente precisa muito valorizar essas pessoas aqui. O reitor Romir Amado e a pró-reitora de Extensão e Apoio Estudantil prestigiaram o evento. Nós queremos sim oferecer serviços para as comunidades mais necessitadas, ao mesmo tempo em que a gente mostra que a universidade, além do serviço, busca por meio dessas atividades, conscientizá-los de que a construção de um mundo melhor é possível. Nós também, homens e mulheres da educação e da ciência, possamos colaborar para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Esse é um sonho geral que povoa nosso horizonte, mas que também se traduz em iniciativas locais e importantes de bem viver a unidade. Localizado no setor Santos Dumont, o SECOM atende a comunidade carente da região com ações voltadas para as crianças, como o Gabriel. Ensina a nossa tarefa, faz a tarefa aqui do PET, aí quando nós termina, se tiver computação, vai lá para a sala de computação. A cada ano que nós realizamos o Integra, a população comparece, ela responde, ela faz presente. Isso nos fortalece, nos anima e ao mesmo tempo reforça a nossa convicção de que estamos no caminho certo. Obrigado.